Como assim Carol? Todas as receitas em um só lugar? Então vem comigo que eu te explico! Pois é, esse é um vídeo de comemoração de um ano do canal Sal de Cura! E pra comemorar, eu resolvi lançar então um ebook! E eu resolvi fazer esse ebook porque uma das dúvidas que eu mais recebo aqui no canal é onde é que estão as receitas? E foi por isso que eu resolvi colocar todas elas juntas em um só lugar! Nesse primeiro volume do ebook do canal Sal de Cura ele tem as receitas e o conteúdo teórico dos vídeos 1 aos 50 que foram os 50 primeiros vídeos lançados nesse um ano de canal Inclusive essa é uma das maneiras que você pode nos ajudar e apoiar o nosso trabalho Então vem pra eu te mostrar como que o nosso ebook tá lindo! Você consegue acessar o ebook tanto do celular quanto do computador No celular você consegue ver o passo a passo da receita E você também consegue clicar na mãozinha que vai te levar direto pro vídeo Já no computador você consegue ver a mesma coisa que você vê no celular Só que aqui no computador você tem um QR Code que você consegue ler com o seu celular E aí você vai ser levado lá pro vídeo do canal E qual o valor pra você adquirir esse ebook? Até esse domingo a gente tá fazendo um valor especial E esse valor especial dá menos de R$1,50 por vídeo Que é R$74,90 à vista ou R$12,00 de R$7,49 Ah, fala sério! É uma super oferta de comemoração de um ano do canal! Ah é! E não esquece não! Depois de domingo esse valor vai subir pra R$97,00 Se você se interessou em aproveitar essa oportunidade O link tá aqui embaixo em mostrar mais Corre pra não perder essa promoção de lançamento Porque ó, é só até domingo! Ah, mas você que chegou atrasado aqui nesse vídeo E já passou de domingo, dia 25 de julho de 2021 Você vai encontrar o ebook por R$97,00 Mas ó, te garanto que super vale a pena E olha, eu quero agradecer a todos vocês Que acompanham o nosso trabalho aqui no canal Saúde Cura E eu também agradeço a todos vocês que puderem contribuir E nos apoiar aqui pra gente continuar o nosso trabalho A gente se vê num próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau!